O ministro disse também que na próxima segunda-feira estará no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, para iniciar o levantamento sobre a qualidade da água no Brasil. A iniciativa faz parte do Ano Internacional da Química, instituído pela ONU, e faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E nós vamos iniciar uma coleta da qualidade da água. Nós distribuímos 25 mil kits para analisar a qualidade da água no Brasil. Nós vamos ver o pH da água, a acidez da água, quer dizer, o nível de contaminação da água. E isso vai ser feito em todo o território brasileiro, pelas escolas públicas, através da Semana de Ciência e Tecnologia. Esse levantamento vai para um portal no Brasil, até o final do ano, e vai para um portal do mundo, porque esse ano é o Ano Internacional da Química, definido pela ONU. Nós queremos... Esse levantamento vai ser feito no mundo inteiro, e num único portal nós vamos ter uma visão de como é que está a água, as fontes de água no planeta.